Música Estamos aqui então em Pirapora do Bom Jesus, não faço ideia onde eu estou Ela que me trouxe aqui e você vai perceber já já que ela e essa moto aqui já rodaram bastante por aí Ela é a Larissa, ela já vai se apresentar, te agradeço, obrigado por ter disponibilizado o seu tempo E você vai disponibilizar também a sua história, a sua experiência aqui com a gente Se apresente, fique à vontade, seja bem-vinda Primeiro eu quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui com essa pessoa incrível Eu me chamo Larissa, eu tenho 24 anos, sou motociclista, amo o que eu faço, amo andar de moto Acho que quem me segue nas redes sociais ou ainda quem não me segue e vai começar a seguir Dá para perceber que eu vivo, respiro o motociclismo Exatamente, o Instagram dela mostra nitidamente tudo isso que ela está falando Inclusive está aqui na descrição e já coloquei aqui na tela também para vocês Segue lá, o arroba dela está aí Então você tem 24 anos e pelo visto você já rodou muito com essa moto aí Conta para a gente basicamente quantos países e estados você já rodou com essa moto aí na sua experiência motociclística Vamos lá, viagens para fora do Brasil cruzando fronteiras, eu fiz Uruguai e Argentina Ok Fiz toda a costa do Uruguai e depois eu fui para a Argentina, fui até Buenos Aires e fiz algumas cidadezinhas na Argentina Então foram dois até agora, tem viagem aí já marcada para outros países E estados eu fiz até agora seis Ok Foram seis estados Seis estados e dois países Isso É isso? E foi com essa máquina aqui, né? Com essa máquina Então apresente ela para a gente Bom, essa daqui é o meu brinquedinho, é uma Next da Dafra Eu gosto, tipo, de frisar bastante porque muita gente critica um pouco a marca, né? Tem um pouco de receio, fala, hum, Dafra, você viaja com essa moto E, meu, nunca tive problema com a Next, fiz sempre as viagens com ela Ela é uma 300, mas eu já viajei com uma outra Next que eu tinha uma 250 também Então essa não é a minha primeira Next Que ano que ela é? Ela é 2020 2020, quantos mil KMs rodados? 26 mil 26 mil, e faz quanto tempo que você está com ela? Eu comprei essa moto em janeiro de 2020 Janeiro de 2020 Então, faz quanto tempo que você tem essa moto? Eu peguei ela dia 20 de janeiro Janeiro, até hoje estamos em novembro 26 mil KMs É bastante chão Já deu É bastante chão Já rodei um pouquinho Larissa, conta pra gente Uma das primeiras, eu imagino que as pessoas perguntam isso pra você Porque a gente entra no seu Instagram e a gente vê um monte de viagem lá E aí eu imagino que a dúvida de muitas pessoas sejam E aí, você vive na estrada? Você estuda? Trabalha? Enfim? Tem uma vida normal, digamos assim? E depois viaja? Conta pra gente mais ou menos como é isso Eu tenho uma vida normal como todo mundo Eu trabalho, eu estudo Tanto que eu estou terminando a faculdade agora Eu curso direito, nada a ver com moto Eu faço faculdade de direito E eu trabalho com dois segmentos Hoje eu comecei a trabalhar no mundo do motociclismo Eu trabalho com moto também Mas o meu trabalho mesmo Eu adestro cães Nada a ver com moto, né? Nada a ver Interessante Mas eu adestro cães Então, vida normal como todas as outras pessoas Legal Então, a sua rotina de sempre Segunda a sexta aí Segunda a sábado E quando dá, vai juntando a grana e planeja Exatamente Eu, às vezes Por meu trabalho ser muito flexível Então, às vezes, na semana eu consigo viajar Eu estou trabalhando Chega no horário do meio-dia Eu, putz, vou para a praia Pega a moto e vou almoçar na praia Então, você tem essa flexibilidade muito boa Entendi O motociclismo traz isso com certeza, né? Galera, vocês estão percebendo o motivo Por qual eu trouxe a Larissa aqui Então, a gente tem uma motociclista mulher, obviamente Jovem, né? 24 anos Não que eu seja velho, né? Nada disso Mas... E que viajou Viaja sozinha E... Então, vocês entenderam que o objetivo que eu trouxe ela aqui Para mostrar para vocês Que quem quer Vai atrás Consegue Vai Eu imagino Tenho certeza Pode ter certeza Ela vai comentar já já Que ela teve medos E etc Problemas a serem superados Então, quando você vê alguém que está viajando por aí Nunca imagine que foi tudo simples e fácil Todo mundo tem seus desafios Então, Larissa Conta para a gente Como foi a experiência da sua primeira viagem longa Assim, você sentiu medo Conta para a gente um pouco desse sentimento inicial A minha primeira viagem longa mesmo De moto Foi quando eu fui fazer Argentina e Uruguai Foi uma sensação É inexplicável Não tem... Eu acho que assim, ó Só consegue entender quem realmente anda de moto Quem viaja, né? É... Foi uma sensação De... Putz Eu consigo Eu... Por exemplo, eu não tenho uma moto alta Uma moto treio Que ajuda muito nas viagens No conforto Quando eu comecei a andar Eu pensei assim Cara, nada importa É só eu A estrada É o sentimento de realização De tipo... Para algumas pessoas pode ser algo muito pequeno Mas quando a gente faz a primeira viagem De moto pilotando para longe Mais de 6 mil quilômetros rodando É uma sensação de... De êxtase Não tem... Que fez colocar em palavras É, muito difícil Estou percebendo isso É, uma sensação inexplicável Tá É por isso que tem tanta gente que faz isso Então esse vídeo é para isso Te encorajar a você Exatamente Que está com esse medo Mas e aí? Alguém tentou te colocar para baixo? Como foi sua família? Seus amigos em volta? Falaram Nossa, essa menina é louca O que ela vai fazer com essa moto? E etc Conta para a gente um pouco dessa experiência Eu entrei no mundo do motociclismo Não foi... Ah, eu vou comprar uma moto E sair viajando Foi necessidade Tá Eu comecei a andar de moto Porque eu precisava de deslocamento Para ir trabalhar Para ir para a faculdade Então foi por isso que eu optei Pegar uma moto E no começo Só que eu peguei a moto E já comecei a viajar No começo muitas pessoas criticaram Pessoas da minha família Não apoiaram Por conta de segurança Ainda mais de eu ser de São Paulo Perigo do trânsito Perigo de assalto As saídas de São Paulo Então muitas pessoas criticaram E sem contar que o meu meio Ninguém andava de moto Eu não tinha amigos que andava de moto Não tinha nada Então quando eu comecei Eu comecei crua Sem ninguém para ajudar Sem ninguém para auxiliar Então isso contou muito E muita gente falava Ai, para Sua moto nem é boa Ai, você é maluca De viajar de moto Não tem conforto Tem muito perrengue É mais perrengue do que conforto Então eu recebi muita crítica E por ser mulher Certo E você estava comentando ai Que você começou cru e tal Sem experiência Conta para a gente Faz quanto tempo? Quando foi a sua primeira moto? Tá Para a gente ter uma noção Eu ando de moto já fazia 4 anos Tá Então 4 anos andando de moto A Next não foi minha primeira moto Eu já passei por algumas motos Inclusive Minha primeira moto foi uma Burgman da Suzuki Eu comecei com um scooter Aquela 125 né Isso A cinzinha clássica Que eu acho que quase todo mundo Já teve aquela moto Imagina Então eu comecei Por aquela moto Então eu rodava São Paulo inteiro com ela Tanto que eu Muí a moto Tá Ela despedaçou Sinceramente Tá De tanto que eu andava com ela Depois eu tive algumas outras motos Eu tive Phaser Eu tive uma moto Que eu acho que quase ninguém conhece É tipo Shinerai Mas é uma moto da Trax Eu tive uma Aí Logo depois Eu tive uma Chopper Que é parecida com a Intruder Sei Aí logo depois Eu já comecei a comprar Next Tanto que essa daqui É minha terceira Next Tá Interessante Terceira Next Eu tive as 250 Tá Eu tive uma 250 E depois eu já comprei a 300 Tá Então já deu pra perceber Que A moto então é boa né Porque Não é a sua primeira É a sua terceira né Terceira Next Terceira Next E se você der uma pesquisada na internet Eu não conhecia essa moto não Claro Por nome e tal Mas Ontem eu fui dar uma pesquisadinha E realmente Ela tem uma boa moral Pra quem tem Quem Quem já Teve experiências com ela Curte a moto Uma moto bem honesta E bem valente É As vezes eu sempre Paro As vezes no trânsito Por não ser uma moto muito comum Todo mundo Fica olhando E a Next É um pouco robusta né Então ela não parece Que é uma moto de 300 cilindradas Não não parece E as vezes eu paro no trânsito E o pessoal fala Nossa eu já tive essa moto Melhor moto que eu já tive É Por ser da DAFRA O pessoal pensa Ah manutenção Eu nunca tive problema Com as motos da DAFRA Ah inclusive Eu tive uma Horizon Também da DAFRA Ok Né Então meu A Next pra mim é uma moto sensacional Interessante ó Legal o relato aí Conta pra gente Larissa Você já sofreu algum tipo De preconceito específico Por ser uma motociclista Obviamente Mulher No sentido assim Deixa eu elaborar melhor A minha pergunta Pelo fato de você fazer turismo E etc De você viajar sozinha E ir pra muito longe Você sofre Já sofreu algum tipo De preconceito Nesse sentido Relacionado A você ser mulher Já Inclusive na pilotagem Porque Muitas pessoas associam né Ver mulher pilotando Ver uma moto Que não é muito conhecida A moto de baixa cilindrada Então As vezes Outras pessoas Querem fazer gracinha Na pilotagem Ou quando você para Em pontos específicos Em pontos de parada De viagem As pessoas fazem piadas Fazem comentários Tipo Nossa Mas você pilota A moto é sua E é uma coisa bem frequente Eu continuo recebendo Inclusive Quando as vezes Eu vou em alguma oficina Que não é a oficina Que eu levo a moto Inclusive Quando eu estou viajando A pessoa para e fala Ah Mas você está vindo de onde? Aí eu falo Ah Eu sou de São Paulo A pessoa já olha Tipo Nossa Você está sozinha Você é de São Paulo Essa menina não bate bem Exatamente Então tem Eu sofro um pouco E por ser nova O pessoal olha e fala Nossa Muito nova Sério que você viaja de moto? Muito legal o seu relato Porque eu acho o seguinte Se a gente for esperar Fazer as coisas Que a gente quer fazer Levando em consideração O que os outros falam A gente não faria as coisas Então está aqui um exemplo Uma mulher Motociclista E que viaja mesmo Que já foi para outros países Já fez isso sozinha também Viagens longas sozinha Então está aqui o exemplo Vocês sabem que eu gosto De trazer pessoas Que quebram os paradigmas Então está aqui um exemplo Muito legal Nesse sentido E conta para a gente Eu recebo alguns relatos Às vezes de inscritos Principalmente em bate-papo Em rodas de amigos Pessoas que viajam muito Como você Às vezes a pessoa relata Putz A minha esposa não topa Não vai junto Minha namorada Meu marido Ou meu pai Minha mãe Fica mexendo o saco E etc Então eu queria que você Contasse um pouco Dessa experiência Se você é casada Ou namora E etc Se sim Se você teve Esse tipo de problema Porque eu imagino Que tem que ser Meio parecido Porque senão Como é que vai fazer Tem que ser doido No mesmo nível Verdade Mas e aí Conta para a gente Essa experiência Vamos lá Eu sou divorciada Ok Eu fui casada Por um bom tempo E o meu ex-marido Ele anda de moto também Ele viaja também de moto Então quando eu comecei A andar de moto Ele sempre apoiou muito Inclusive algumas viagens Eu fiz com ele E eu sempre tive esse incentivo O que eu sempre falo Para as pessoas Que se relacionar com pessoas Que andam de moto É um pouco complexo Realmente Inclusive mulheres Porque tem um pouco Do sentimento de liberdade Às vezes o parceiro Ou a parceira Não consegue entender A necessidade de você ter De rodar sozinho De você ter De viajar E a moto te proporciona isso Não é um carro Que você vai com várias pessoas A moto você É você e ela ali Por mais que dê Para você levar uma garupa A moto é uma coisa Muito individual Então Não tive grandes problemas Lógico que às vezes Eu quis fazer algumas viagens E a outra pessoa Às vezes ficava um pouco Putz Mas eu não posso ir junto Não Não Porque é uma viagem Que eu quero fazer Sozinha E até Em relacionamentos Às vezes Quando a gente se envolve Contra as pessoas A pessoa fica meio assim Mas você vai viajar De moto sozinha Eu não vou poder ir Não Interessante Não Eu vou viajar De moto sozinha Eu tenho muito Essa necessidade Eu gosto muito De viajar sozinha Eu acho que é um momento Que a gente Tem uma reconexão Com você mesmo É um momento Que está você A moto Colocar as ideias No lugar Justo Então Eu acho que é basicamente Isso Na parte de relacionamento Hoje eu não tenho relacionamento Mas não tive grandes problemas Em relação a isso Porque ele tinha Uma personalidade De um jeito Bem parecido Tudo comigo Então essa É meio que óbvio Não tem como Você dar uma dica diferente Porque não tem como Viajar de moto Você pode falar melhor Do que eu ainda Você é mais Viajada ainda Do que eu É diferente Tem frio Calor Chuva Os perigos Então não é todo mundo Que topa Então a pessoa Seu parceiro Ou parceira Tem que estar Na mesma vibe Eu O que você falou É bem real As pessoas Às vezes questionam Putz Minha namorada O meu namorado O meu esposo O meu esposo O meu companheiro Não gosta Por conta que a moto Realmente Você vai passar frio Você vai pegar calor Que nem a gente está aqui A gente está no calor Tem gente que isso não é agradável A mulher A mulher tem muito lance Da vaidade Então o cabelo A maquiagem Vai estragar A roupa Vai amassar Na moto O que eu sempre falo Quando você tem um parceiro Que anda de moto Ou uma parceira Que anda de moto Gente apoiem É uma coisa boa Falo que é um vício Saudável E assim Coisas que só a moto Podem trazer A natureza A nossa visibilidade Quando a gente está na estrada É totalmente diferente É diferente Então apoiem Porque é uma coisa Muito bacana E eu sempre falo aqui Uma coisa Para todo mundo Apoiem o que a outra pessoa Que você está Gosta de fazer Tudo vai ser muito mais fácil Tem que pôr para cima E não para baixo Exatamente É dessa Resumiu então É isso Beleza Conta para a gente Larissa Eu imagino que você deve Ter superado muitos E que você deve ter ainda Alguns medos Eu acho que isso é inevitável Ainda mais no motociclismo No mototurismo Principalmente Não tem como Se você está esperando Que o seu medo passe Eu acho que não é bem por aí É Ela vai comentar melhor Sobre isso Então conta para a gente Um pouco sobre medos Os que você tinha Que você já superou Os que você tem até hoje E conte para a gente O seu maior medo atual Acho que medo É muito importante Você ter medo Porque medo te traz cautela Acho que no motociclismo Você tem que ser cauteloso Inclusive Para quem anda de moto Sozinho Tem que ter muito mais cautela Do que em grupo Porque os perrengues São maiores Medo Que eu tinha muito Era o medo de Tá E se a moto quebrar Se a moto cair Se eu cair Me machucar O que eu faço? Quando a gente começa a viajar A gente começa a entender Que são coisas Que podem acontecer O que eu posso fazer Para reverter isso? Pesquise para onde você vai Veja terrenos Se você não está confortável De ir para determinado lugar Não vá Evite lugares Que você fala Putz Eu acho que aqui Eu ainda não estou seguro de ir Eu falo muito isso Porque eu tinha muito medo De andar em terra Minha moto não é para isso E eu queria Então eu já passei Alguns perrengues De cair Não conseguir levantar a moto Então esses Eram os meus maiores medos A moto quebrada Um problema na estrada Eu estar sozinha Então eu me preocupava Muito com isso Hoje Para mim é uma coisa Muito natural Cair Levanta Dá um jeito Quebrou Você vai ter que dar um jeito Para arrumar Vai ter que dar um jeito Arrumar alguém Para te ajudar É normal Isso faz parte da viagem Eu falo que é um perrengue Que depois você dá muita risada E te traz experiência Que eu acho que é o principal Agora eu acho que o meu medo Que eu acho que sempre Eu vou ter É o lance De viajar sozinha E ser mulher E violência sexual Eu falo que esse É o meu maior medo Porque as vezes Você pega uma estrada Deserta Eu já andei em estradas Que eu passei Sei lá Seis horas andando Sem aparecer uma viva alma E as vezes Passar algumas pessoas Você fala Dá aquele frio na barriga Eu acho que esse É o meu maior medo Mas não deixo de viajar Não deixo de passear Por conta disso Mas eu acho que é um medo Que vai continuar enrustido Que faz ter cautela Como eu falei Mas é um pouco preocupante Eu fico sempre Espero que nunca aconteça É, imagina Eu acho que Esse é o principal drama Eu diria Que as mulheres sofrem Então, pô Se você é homem Pô, deixa as mulheres Viajarem em paz Eu imagino que Isso seja muito ruim Para vocês Eu não posso dizer Porque eu não passo por isso Muito legal, né Então, deu para perceber Você que está assistindo Que Ela Não foi Uma pessoa assim Que começou Ah, do nada Eu não tenho medo de nada E etc Todo mundo tem as suas dificuldades Seus receios E é o que eu sempre falo Quem quer Dá um jeito Estuda Aprende Crie experiência Para evitar esse tipo de coisa Sim E manda bala E vai adquirir Acumular experiência positiva É o verdadeiro Mete marcha É isso aí Eu imagino que você deve ter Muitas memórias marcantes Que você já acumulou aí Com motociclismo Com mototurismo Mas conta para a gente Qual a sua viagem Mais marcante E por quê Eu sempre fiz A minha viagem mais marcante É a da Argentina É a do Uruguai Porque é a primeira viagem Longa mesmo Primeira viagem Cruzando fronteiras de moto Acho que isso é Uma sensação inexplicável Então Eu acho que o ponto Na hora que eu passei Do Chuí Né Que eu falei assim Cara, eu estou em solo argentino Não, eu estou Desculpa Estou em solo uruguaio Eu fiquei numa sensação De conseguir Daqui para frente É só alegria O ponto eu já consegui Então foi a viagem Mais marcante Tá vendo, pessoal Só de eu pedir Para lembrar De um evento Muito marcante Deu para ver O sorriso do rosto É isso Que o motociclismo É isso Que a gente está aqui Que eu estou aqui Entrevistando ela Para te encorajar A acumular isso Boas memórias E dá para ver nitidamente No sorriso De que É sensacional Né E dá para perceber Eu não sei Eu tenho essa sensação Que às vezes Falta palavras Para descrever É, a gente fica meio indagado O que tem dentro O que tem dentro Da sua memória Dentro de você Não é mais ou menos isso? É isso mesmo Legal, muito legal mesmo Você já comentou um pouquinho Agora anteriormente Sobre os perrengues Eu acho que uma das coisas Mais legais deles É o que a gente evolui Que a gente cresce Que a gente aprende com eles Não que a gente queira Passar por eles Né Mas às vezes Acaba acontecendo Então eu quero que você Conte para a gente O seu maior perrengue E um pouco dessa experiência De você ter que lidar com isso Tá Acho que o meu maior perrengue Eu fui fazer um off-road Com a moto E um carro Eu estava indo Para esse passeio E um carro me derrubou Em São Paulo E eu caí Levantei E a moto Parecia que estava tudo ok E eu sou o tipo de Tá tudo certo? Bate no joelhinho E vamos embora A net marcha E eu fui Só que no decorrer da estrada Eu falo que É aprendizado Perrengue é aprendizado Eu comecei a perceber Que a moto começou a falhar Né E mesmo assim eu segui É o que eu falo Não façam isso Percebeu que está dando algum problema Para, volta E eu segui em viagem O que aconteceu? A moto começou a esquentar muito Quando eu fiz Comecei a fazer a estrada de terra E o sensor do pezinho dela Tinha estragado Eu não sabia Foi essa por acaso? Essa moto mesmo Ok E o sensor do pezinho estragou O que aconteceu? Eu tive que largar a moto No meio do nada Tá No meio do nada mesmo Não tinha sinal de celular Não tinha nada Você estava sozinha? Eu estava com um colega meu Ok Que era a primeira off-road dele também Ele nunca tinha feito Eu coloquei ele lá ainda A gente largou a Next No meio do nada Tá E eu fui buscar a Next No dia seguinte Eu deixei numa estrada de terra Belo de um perrengue Na estrada de terra E fui embora Eu estava mais ou menos A uns 350 km de São Paulo Isso foi num domingo Então eu larguei a moto lá Não tinha o que fazer Eu pensei assim No máximo na hora que eu voltava Vai ter uma vaca No lugar da moto Né Porque só tinha sítio No meio da estrada Ok E eu falei Seja o que Deus quiser Larga a moto aí E amanhã Com calma Eu penso o que fazer Vou chamar um guincho Pra vir socorrer a moto Então larguei Esse eu acho que foi O meu maior perrengue Ter que largar a Next E o que você aprendeu Com esse perrengue? É o que eu falei Não Deu algum problema Alguma falha técnica na moto Parem Não sigam viagem Porque vai trazer um perrengue Muito maior Eu poderia ter voltado Ter evitado tudo Ter largado a moto Talvez chegar lá A moto nem tá mais Então eu aprendi que Começou a dar alguma coisa errada Para Não precisa Você vai ter outros Sinais de semana Pra viajar Então eu não faço mais isso Show Entendi perfeitamente Dependendo da região do Brasil Que você estiver Talvez você não saiba O que é perrengue Perrengue Como que eu posso Descrever melhor É uma situação difícil Um problema Um problema Um problema que você passou Eu acho que define bem Você já citou Que você já caiu E etc E eu quero Entrar um pouco Nesse assunto Porque a queda Ela é Meio que inevitável Para nós motociclistas Se você não caiu ainda Não é que eu espero Que a gente espera Que você caia Não Mas infelizmente O risco é alto E normalmente São quedas bobas Sim Quase parado Parado E etc Normalmente A gente espera Que sejam essas Pra gente não se machucar Eu imagino Que você já teve medo De cair Todo mundo já teve Todo mundo tem medo De cair até hoje Não tem como Então conta pra gente A sua opinião Sobre quedas Conta um pouco Da sua experiência Das suas quedas Não sei se é Quedas no plural Ou se é queda No singular Conta pra gente E é isso Conta um pouco Da sua experiência Nesse sentido Eu tenho assim Em mente Uma frase Que eu acho bem legal E que é A verdade Só cai quem anda Se você nunca caiu de moto Porque você não anda de moto Né Lógico É o que você acabou de falar A gente não quer que caia Mas acontece Eu nunca caí em movimento Ainda bem A não ser quando Como eu falei Carro às vezes encosta Sem querer Eu já caí Em rodovias Assim No trânsito de São Paulo Mas muito pouco E nunca aconteceu nada Nem deu de machucar Nem nada Agora Quedas mesmo Eu tenho Agora eu melhorei muito Mas eu tinha um grande problema Com terra Terra é embaçada Terra Minha moto não é Pra andar na terra Llorou Mais difícil Então inexperiência É o problema Então é Desespero Mão no freio Moto Cai Não tem ABS Não tem ABS É sistema CBS Então assim É experiência Hoje eu ando muito melhor na terra Tem muita coisa pra evoluir Todo mundo tem Sempre falo isso Coisa pra evoluir Você nunca sabe de tudo Perfeito Então as minhas quedas Normalmente são Bem bobas Eu caio muito Normalmente Parada Uma característica Engraçada da Next É que ela é assim Ela é uma moto Muito pesada Eu tenho colegas Que tem motos De cilindradas Bem mais altas Que quando pegam a Next Pra manobrar Falam Meu Deus Tem um chumbo Aí dentro Ela é muito pesada Então Moto é assim Pode ser a pessoa mais experiente Ter a perna mais forte A moto inclinou um pouquinho Eu sempre falo isso Não há experiência Que vai fazer Você conseguir Segurar a moto Deixa ela tombar com calma Depois que tombou Você vai lá E tenta levantar Então eu já caí algumas vezes Parada É Às vezes na frente Na frente de casa Eu vou sair Putz Dá aquela Uepa E cai É Chuva às vezes O pé dá uma escorregada O que eu sempre falo O que faz você evitar cair Eu não consigo Acho que já deu pra perceber Que tá um puta de um calor E eu estou Fritando Certeza Com roupa de moto Eu não consigo andar Não ser com roupa de moto O que eu falo Que me dá muita segurança Sapato próprio Pra andar de moto Eu acho que isso é muito importante Dá uma segurança maior No pé Firma mais Então Isso me ajuda bastante Então Quedas Paradas É o grande problema Da Larissa Quedas plural Já caí várias vezes Nada de me machucar Nem nada Às vezes acontecem Algumas coisas na moto Não tem como Porque às vezes bate o manete Estraga Então Normal Mas é aquilo lá Só cai quem anda Eu fiz essa pergunta Porque eu preciso Que você Se você não superou isso ainda Ou que Outras pessoas Tenham dificuldade A gente precisa superar Esse drama Na nossa vida motociclística Que é a queda Eu já caí também Quedas no plural Também já caí Já estraguei moto Também nunca me machuquei Ainda bem Mas a gente precisa superar Essa questão O medo Precisa estar presente Como a gente já comentou Porque senão A gente acaba se machucando A gente não pode ignorar Que isso daqui é perigoso É Então tem que ter assim Tem que respeitar o motociclismo Respeitar o nosso medo também Mas supere essa questão Se você cair A gente fica chateado mesmo Estraga a moto Eu fico muito puta Vasculhando o seu Instagram Eu sempre comendo Com meus entrevistados Principalmente quando Eu não conheço ainda Não sigo há algum tempo É porque eu stalkeio mesmo Eu entro lá Para entender como é que é a pessoa Para poder saber O que perguntar para a pessoa Para não fazer pergunta nada a ver E eu vi que recentemente Você andou de moto Na areia da praia E eu fiquei Meu Deus Como é que faz para fazer isso Música 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 Conta para a gente Porque eu preciso disso Tá Gente Foi uma experiência incrível Eu imagino Eu quem assim Me conhece Tem amizade Eu me acompanho Nas redes sociais Sabem que eu tenho Uma paixão por praia Eu amo o mar Amo praia Não só Ah vou para a praia Para entrar no mar Não De visualizar De ver E eu tenho uma paixão Na areia Na areia É uma sensação Você precisa me levar Para fazer esse rodo Vou levar E a gente vai gravar É A gente grava É Meu É incrível Foi uma sensação Inexplicável É Eu imagino É Meu As ondas Tipo quebrando Você assistindo Nascer do sol Andando Meu É muita cena de filme Sério É maravilhoso É Areia No começo a gente dá uma sofrida Eu dei uma sofrida Porque eu nunca tinha andado A moto rabiava muito Estava bem Mole Tinha alguns pontos Que você tinha que descer Uns barrancos Fiquei com bastante medo Por conta da Nex não ser alta Atolar ali E tinha que cruzar Algumas partes Que corria riozinho Então a areia ali Fica super fofa A Nex às vezes dava uma Suepa Mas depois Você vai pegando o jeito Nada que depois dos 3, 4 km Já andando Você já não pegou O toque De andar Areia durinha Meu Incrível Façam E nós iremos Show de bola Eu imagino Mas cita pra gente Mais ou menos Foi ali na região De Ilha Comprida Aparece Não foi? É Você faz da Ilha Comprida Até o final Da praia Que é sentido Cananeia São 80 km Na areia Eu preciso fazer isso Show Eu imagino Que deve ser Indescritível E não sei se você reparou De novo O sorriso no rosto Dela contando A experiência O que ela tem Dentro dela Eu acho que isso É impagável Não tem preço E é por isso Que a gente viaja de moto Pra acumular justamente isso E de novo Eu não sei Eu sempre tenho essa sensação Dificuldade dela Encontrar as palavras Pra descrever O que ela tem dentro dela Muito Muito legal Eu tenho que transmitir Eu acho que até O pessoal comenta Bastante assim Nos meus vídeos Nas minhas fotos Dá pra Acho que ver a emoção Quando eu tô ali No lugar Eu acho que eu consigo Ser bem transparente Nessa parte E eu mostro também Quando também não tá bom É um passeio assim Putz Não valeu a pena Eu também mostro Falo Não façam Porque não vale a pena Nem tudo são flores É Nem tudo são flores Legal Já deu pra vocês perceberem Que o turismo aqui Tá em peso Nela principalmente Eu sou um bebê Perto da experiência dela E deu pra vocês perceberem Vocês quebrarem paradigmas Seus medos dentro de vocês Porque a gente tem aqui Um exemplo excelente De uma pessoa que enfrenta Que enfrentou Enfrenta ainda Seus medos Seus dificuldades Pelo que eu acompanhei Nos stories dela A agenda dela De viagens aí É extensa E a coisa ainda vai rolar Muito ainda E ao longo dos anos Quanto a gente espera Viver com saúde Os mais anos possíveis Pra gente acumular Essas memórias Deixa eu mudar um pouquinho O assunto dessa entrevista Porque a gente tem aqui Uma moto atípica Diferente Incomum E mais ainda Com uma pessoa Que usa bastante E que vai pra longe Que várias preocupações Podem surgir Por ser uma moto Mais incomum Conta pra gente Você já deu um pouco Dessa experiência Nas perguntas anteriores Mas conta pra gente Qual é a sua experiência Nesse sentido de Ah, não vai ter concessionária Na onde eu vou O que as pessoas falam Imagina que muita gente Deve pôr pra baixo Pô, não vai com essa moto não Não sei o que Conta pra gente Um pouco disso Tá Muitas pessoas perguntam Sobre a manutenção Né Ótimo Da Next Né Por ser Uma moto Não tão comum De uma marca Que não tem Todos os lugares Né Então a quantidade De peças É muito menor Né Só que assim Uma coisa que eu falo Isso daqui Não é um alien Né Então assim Muitas peças De outras motos Servem na Next Tá Então Motos De outras marcas Dá pra ser colocadas Aqui Então relação De outras motos Dá Só coisas muito específicas Que não vai servir Mas manete Corrente Normal de outras motos Dá pra ser utilizadas Eu particularmente Não coloco Tá Eu uso tudo original Da marca Porque eu Eu prefiro Né Eu tenho um pouco de toque Em relação a isso Mas Não é uma moto Que dá manutenção Eu nunca tive problema Com manutenção com a Next Tá De parar Putz A moto deu problema Nunca Em nenhuma das que eu tive Tá É Não é uma manutenção Barata Não é As peças São um pouco mais caras Mesmo Não tem jeito Às vezes Fica até relativo Com motos de cilindradas Muito altas Algumas peças da Next Mas nada exagerado Eu acho que Um conselho Que eu sempre dou Para as pessoas Né Vou até ser muito sincera Agora Quando for comprar uma moto Pense em tudo Comprar uma moto Não é só Monta na moto e anda Comprar na moto É você pensar Os equipamentos de segurança Que você precisa Para determinada moto O custo Que ela vai te dar O custo da viagem Porque eu falo assim Não adianta você ter uma moto De beleza E você não conseguir Manter essa beleza Né Então hoje Eu tenho uma moto Que eu consigo viajar Para qualquer lugar Que eu quero Ela me atende super bem Lógico Tem limitações Tem limitações De velocidade De conforto Mas que eu consigo Fazer tudo E não me dar problema Com manutenção Tá Então acho Para mim Isso daqui É um ponto Que eu amo Na Next Eu não tenho Problema com manutenção Então prazer Essa é a Next A Next 300 É interessante Muito obrigado Muito obrigado Então conta pra gente O que você mais gosta Dessa moto E por que Primeiro Tá Muito sincera Novamente Por favor Não é uma moto Visada de roubo Para mim Para quem é paulista Isso é um ponto Muito legal Isso é o ponto Que eu mais gosto Da Next Não é uma moto Que eu saio Com medo De vou ser Assaltada Porém Já tive uma moto Uma Next Furtada Tá Já me furtaram Mas não é uma Eu acho que foi Ocasião Mas é uma moto Que eu tenho segurança De sair Por eu andar muito Sozinha Eu saio muito De madrugada Eu ando muito A noite de moto Então é uma moto Que me traz Um conforto Então acho que Esse é o principal E ela Eu acho que é uma moto Que tem uma tocada Muito boa Eu em rodovia Eu consigo andar com ela 145, 150 Tranquilamente Não é uma moto Que trepida inteira Já andei com motos Da mesma cilindrada Que vibra inteira Parece que a moto Vai desmontar E a Next Não é assim Então eu amo Isso nessa moto Eu estava até comentando Com o pai dela Inclusive já já Ele veio aqui Para responder uma pergunta Que esse motor 300 cilindradas aqui Ele é diferente Dos concorrentes É tipo o motor da Versys Ele é 300 cilindradas Mas ele tem Uma pitada De qualidade Então ele é arrefecida A água Líquido de arrefecimento Ele tem uma tocada legal Potência Claro Não é 300 cilindradas Então dentro Das limitações dele Então é um projeto Também de motor Bem interessante Então de novo Prazer Que conta pra gente O que você menos gosta dela O que eu menos gosto Nessa moto Ela Aí eu acho que também Conta um pouco A tocada da pessoa Ela não é uma moto Muito econômica Ok Tá Lógico Eu ando Numa pegada Na estrada Um pouquinho mais agressiva Que o normal Então eu ando forçando Um pouco mais ela Mas eu sinto que Ela não é uma moto Muito econômica Tem motos De cilindradas Muito mais altas Que fazem muito mais Quilômetros por litro Do que a própria Next Então eu acho que Isso é um ponto Que eu acho um pouquinho Ruim nela Nada demais Nada discrepante Mas é um ponto negativo Dá pra gente O número mais ou menos A Next Na estrada Às vezes Na sua tocada Na minha tocada Ela faz uns 20 por litro É Bebe bem Bebe bem Eu acho que aqui Vai beber mais ainda Pelo visto Sua tocada é um pouco mais forte Aqui também Se se abrir a mão Esquece Bebe igual moto De alto cilindrado Mas é uma coisa Que eu sempre prezo Eu acho ruim Quando a moto Bebe demais E não entrega Isso Então aqui É uma 300 cilindradas Que beleza Não é das mais econômicas Mas ela acaba entregando Dentro do bom senso De uma 300 cilindradas Então é o que Aqui a gente tem Mais ou menos Na Versys também Mas isso aqui É outro assunto Inclusive Ela tá de olho aqui Eu acho que combina Muito mais Do que vocês acham No estilo dela Aqui Na questão de turismo Etc Que aí Já ninguém segura Aqui Imagina aqui Uma boa opção É uma excelente opção Você já deu um pouco De noção pra gente Que você curte Os acessórios pessoais Que você usa No corpo Dá uma noção Pra gente Do que normalmente Você usa Se é calça de couro De cordura Jaqueta Luva Pra o pessoal Ter uma noção Do que uma pessoa Que viaja Que ultrapassa Fronteiras Gosta de usar Eu prezo muito Por equipamento De segurança Tanto que Como eu falei Anteriormente Eu só ando de moto Com equipamento De segurança Me traz uma segurança Já diz Equipamento de segurança Me traz uma confiança Muito maior Pra pegar estrada Então bota Eu sempre estou de bota Nunca pego estrada De tênis Não consigo Sempre uso Calça de proteção Jaqueta Balaclava Luva principalmente Porque a primeira coisa Que quando a gente cai Que vai É a mão Então luva Eu sempre estou de luva Pilotando Inclusive por causa do sol Porque senão você fica Tricolor Então equipamento de segurança Eu uso todos E o que ainda tiver Que der pra usar Eu estou usando Então luva Jaqueta Calça Bota Sempre estou Pelo que eu vi Você curte usar As de cordura Essa de cordura A jaqueta Imagino que seja também Também E a bota É específica Pelo visto de cor Ou sintética Eu não sei Mas é uma bota específica Vocês sabem também Que eu sou super adepto Aos acessórios Eu uso bastante também Eu acho que faz toda a diferença E ajuda no conforto Na maioria dos momentos Nem sempre Num sol que está agora Parada Sentada no chão Com uma calça dessa Eu imagino que ela esteja Fritando ali Estou fritando Mas faz parte Faz parte do motociclismo E se você quer conforto Eu acho que só o carro Com o ar condicionado Exatamente No motociclismo Dá para você esperar Muito conforto Mas vou te falar O ventinho na moto Mil vezes melhor Com o ar condicionado E eu queria que você E eu queria que você Contasse um pouco Para a gente E aí Você tem essa percepção De que você cresceu Evoluiu E que eu imagino Que você também Tem essa concepção De que cada dia É um aprendizado E que ainda assim Tem muito espaço Para melhorar Existe uma Larissa Antes e depois Do motociclismo? Tem Uma Larissa Muito mais calma Uma Larissa Muito mais compreensiva Em relação ao tempo Que respeita muitos limites Por mais que eu ande Muito de moto Eu respeito o limite Do meu corpo Porque eu acho Que isso é muito importante Eu não abuso Eu antes Abusava no sentido No começo De putz Eu vou lá Eu faço Eu ando Não Hoje eu sou uma pessoa Muito cautelosa No trânsito Muito cautelosa Na estrada Eu sou uma pessoa Que Eu sinto assim É uma evolução De corpo e alma Não sei explicar Mas é uma transição Muito grande Eu acho que eu cresci No sentido Até na convivência social Porque o motociclismo Te traz muitas amizades Então Faz você aprender A respeitar Opiniões dos outros Nesse mundo Do motociclismo Tem muito isso A sua moto Não é tão boa A minha é melhor Então eu fiquei Uma pessoa Muito mais relax Em relação a isso Porque você tem que Relevar muita coisa Então tem sim Uma Larissa antes E uma Larissa depois Imagina Essa pergunta É meio óbvia Mas eu acho Que valeu um espaço Para que vocês entendam Você que não viveu Isso ainda Que o motociclismo É muito intenso Normalmente as pessoas Mudam bastante Crescem Amadurecem bastante Depois disso Larissa Qual vai ser a sua próxima moto Quais são as que estão Aí no seu radar A gente já comentou Um pouquinho Que ela está Meio se engraçando Aqui para o lado Da Versys 300 Mas e aí Quais são as opções Que você tem pensado Eu pensei já Em várias Mas principalmente Eu fiquei Entre a GS 310 Isso Eu pensei Em pegar uma Tiger Também Só que Moro em São Paulo Moto muito pesada Não estou afim De passar perrengue Tiger em São Paulo Deve ser visada também Muito visada A Versys É uma opção Muito boa E eu gosto muito Das motos da Kawasaki Então eu estou No radar Principalmente dessas duas GS E Versys Bom Se eu for dar A minha opinião Aqui As pessoas vão Falar que Eu estou puxando o saco Porque eu tenho Uma Versys 300 Mas eu diria Que as duas São excelentes motos Uma Perde em alguns pontos Ganha em outros Comparado Claro Isso que faz A beleza Da coisa Aí você escolhe A que faz mais sentido Para você Mas as duas São 300 cilindradas Mais premium Assim Mais requintadas Eu diria Mais completas E etc São lindas as duas A grande diferença Das duas Eu diria É o motor No sentido assim Aqui tem um pouco Mais de potência Bebe mais Por isso E lá E lá na GS Inclusive Tem uma GS Aqui atrás Da gente E lá na GS Você vai ter Mais conforto E suspensão Eu diria Mas para o seu uso Eu acho Que as duas Você está muito bem Servida Sem sombra De dúvidas E a roda Você está até comentando A roda raiada Faz mais sentido Para você também Acho que acaba pendendo Infelizmente Vai acabar pendendo Para a Versus Próximo vídeo Eu vou estar com Que moto será Mas sensacional Desejo boa sorte Na sua nova aquisição E por fim Eu queria te perguntar Eu sei que tem muita gente Que está com medo De tomar essa decisão De tomar o primeiro passo De comprar uma moto Que seja Ou que seja Fazer turismo Viajar E etc E o tempo está passando E o tempo não volta O que você diria Para essas pessoas Que ainda estão com esse medo De tomar o primeiro passo A gente não pode perder tempo O tempo é muito precioso E eu queria que você desse O que você pensa sobre isso Eu tenho um ponto Que eu acho assim A vida é muito curta Para a gente esperar o amanhã A gente não sabe Se amanhã Nós estaríamos aqui Então Se você tem uma vontade Um sonho Viva ele Independente de Ah mas eu não sei O dia de amanhã E se eu não tiver emprego Para manter Cara a gente Não tem como saber A vida é muito incerta Então Se você tem essa vontade De começar no motociclismo Vá Porque vai ser a melhor decisão Da sua vida Eu falo por mim Eu comecei e falo Se eu soubesse antes Eu teria começado Muito antes Então Conselho Não pense Faça Moto é isso Não é pensar Quando você vai viajar Você não fica Ai para onde eu vou Você sobe na moto E cara Eu vou Onde o vento está batendo Você está indo Então não pense Medos vão vir Críticas Vocês receberão Vai ter muita gente Negativando Só que vai ter muita gente Apoiando E outra O mundo do motociclismo É uma irmandade Fantástica Se você não tem ninguém Que anda de moto No seu meio Não tem problema O motociclismo É uma família gigante Sempre vai ter alguém Para te apoiar Uma hora você vai achar alguém Exatamente Show Eu acho que Eu sou bem adepto A esse tipo de pensamento Por isso que eu fiz Essa pergunta também Eu imaginaria Que ela falaria isso Ela mostra isso Com ações Com exemplo Com a vivência dela E o objetivo principal Desse vídeo é isso Te encorajar Se você tem essa vontade De entrar no motociclismo De fazer turismo Com a sua moto Então a questão Que a gente queria Deixar claro aqui Para a gente não perder tempo Se você tem medo De usufruir do motociclismo Do mototurismo Está aqui mais um exemplo Para vocês Aprenderem E se encorajarem No exemplo dela Eu vi no seu Instagram Que você está Dando um curso Não sei se você está Envolvido ou não Se você só vai participar Mas aí você fala para a gente Que é de mecânica básica Para mulheres Eu achei isso muito legal E eu acho que você Vai comentar sobre isso Eu acho que é muito importante Ter um conhecimento básico Que seja da moto Principalmente para quem viaja Então conta para a gente E divulgue aí O que você precisa falar Vamos lá É um projeto Voltado para o motociclismo feminino Esse projeto Eu não estou sozinho nele Tem uma pessoa muito legal comigo Que é o Eder Do The Navigator Acho que muita gente Já ouviu falar dele Ele é o que faz a volta Ao mundo de moto É um projeto nosso Voltado para o motociclismo feminino Nosso primeiro curso É o de mecânica básica Para viagens Porque final do ano Todo mundo começa a viajar A mulherada que anda de moto Sozinha Que quer começar Precisa pelo menos Ter a noção básica Para evitar passar perrengue Então é um curso bem bacana Terão outros cursos Voltados para pilotagem A gente está trazendo Uma coisa bem legal Mas é algo voltado Para o motociclismo feminino Porque não tem no mercado É muito vago Esse espaço para nós E eu como motociclista feminina Eu sinto essa necessidade De ter um ambiente Que tenha só mulheres Então a gente está trazendo isso Eu principalmente Porque eu quero Que tenha cada vez mais Mulheres informadas Mais mulheres assessoradas E por outras mulheres Então é isso Beleza Posso deixar na descrição aqui Com certeza O link Ou o Instagram Está tanto no meu Quanto no Instagram Do Eder Do The Navigator O nome do projeto É The Navigator Femi Então é isso Agora eu vou chamar O pai dela Que é o Antônio Porque tem uma pergunta Que eu tenho certeza Que se você é pai ou mãe Você gostaria de saber A opinião dele Antônio Por favor Pessoal Então isso aqui É o Antônio É o pai Aqui da Larissa Dá para ver a semelhança Aqui E seja bem-vindo Eu estava conversando Com ele ali agora Que eu quero Que ele seja sincero Ele até estava falando Não vou estragar seu vídeo Porque eu vou falar Umas verdades lá Então seja sincero Pode falar o que você quiser E a pergunta Que eu quero te fazer É a seguinte Como fica o coração De pai Tendo uma filha Que viaja o mundo De moto Sozinha E etc Eu imagino Que não deva ser fácil Conta para a gente Eu apoio ela Mas eu acho perigoso Pelos outros Não por ela Ela é uma garota responsável Entendeu E hoje nós vivemos Em uma sociedade Que Eu ainda acho Que a mulher Ainda é frágil Então a gente Fica preocupado Mas Se é o gosto dela Eu apoio Eu posso fazer E se eu for contra Vai ter atrito Entendi Essa é a minha opinião É a sua opinião Então o coração Fica apertado Mas fazer o que A filha já cresceu Tanto que está hoje De garupa Hoje inclusive Ele está na garupa dela Então é isso Então não tem jeito Você acaba ficando Preocupado Principalmente por causa Dos outros É por causa dos outros Não dela Ela é uma garota responsável É Nós vivemos É o que eu acabei de falar Nessa sociedade Meio Desigual Na verdade Então Você acaba ficando Preocupado Entendeu Mas Você vai fazer o que É aceitar Igual eu falei Se eu for contra É pior Eu Não Não gostaria Mas ela gosta E faz o que gosta Então Acho que a melhor coisa É a gente apoiar Perfeito Era isso que eu queria saber Interessante Você tem Apesar do coração apertado Ele te apoia Isso é muito legal Você quer fazer algum comentário Sobre isso Eu acho que é normal Ainda mais por ser mulher Acho que fica um sentimento De preocupação Como a gente falou A mulher é frágil Infelizmente Ainda na sociedade É bem complicado Eu acho que é um sentimento normal Acho que se eu tivesse filhos Eu acredito que eu teria O mesmo sentimento Sem dúvida Larissa Muito obrigado Muito obrigado Também ao pai da Larissa Por estar aqui compartilhando A experiência de vocês No motociclismo Foi um prazer ter você aqui Você também Vocês aqui E eu não tenho dúvidas Que a sua história A sua experiência Vai ajudar outras pessoas Que tem esse receio De mototurismo E motociclismo No geral Principalmente as mulheres Então acho que você Exerce um papel Muito legal Nas suas redes sociais De influenciar positivamente De pôr homens e mulheres Pra cima Tô com uma pergunta Que veio na cabeça Antes de você se despedir E os haters Você tem haters Pessoas que ficam lá Comentando Ah não sei o que Mulher não deveria Tá fazendo isso Como é que é No começo eu tinha Hoje em dia Engraçado que não Eu tenho muito mais pessoas Que apoiam mesmo Que mandam mensagens Bacanas Que falam Nossa adoro o seu conteúdo Adoro as suas viagens Então eu não tenho muito Continue assim né É por favor Tem as minhas parcelas de haters Com certeza Acho que todo mundo tem É Mas comigo também A minoria Que acaba o pono Pra baixo Em vez de pôr pra cima E o objetivo desse vídeo É justamente esse Pôr pra cima Quem quer Exercer o motociclismo O mototurismo E é isso Muito obrigado Larissa Eu que tenho a agradecer Fiquei super feliz Pelo convite Não esperava Pelo convite E putz Quem tem essa vontade Venha para o mundo Do motociclismo Porque a gente só encontra Pessoas fantásticas Pessoas legais Que só tem A agregar pra nós É isso Show Então se você achou Que essas informações Essas experiências Foram úteis Já sabe né Se inscreve no canal Dá um joinha positivo As redes sociais dela Estão todas aí na descrição Segue lá Tenho certeza Que você vai curtir O Instagram dela Tem muita coisa Tem dica também Tem as fotos das viagens Experiências Sensacional E boa sorte aqui pro pai Com o coração apertado do pai Que tem que aguentar A filha Que é Digamos assim Solta no mundo Verdade Que desbrava o mundo Isso é muito legal E é isso aí Um abraço pessoal Obrigada E até o próximo vídeo Tchau até Meu Deus A minha bunda Estava queimando A gente mudou de lugar Foi Com essa calça aqui Não me queimando Nossa É porque você estava Sentada no meu lugar Ah é É Estava fresquinha A sua devia estar também Estava Estava esquentando Ai 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 Tchau